Fala galera, meu nome é Rodrigo e esse aqui é um vídeo sobre investimentos, qual seria o melhor investimento do mundo. Nesse vídeo aqui eu vou te dar todas as dicas para você ficar rico e milionário o mais rápido possível. Então, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá galera, talvez esse vídeo seja chato para muita gente porque ele não tem absolutamente nada a ver com o canal, mas muita gente me pergunta, muita gente vem até o canal, talvez porque assistiu o vídeo Cuide Bem do Seu Dinheiro que eu fiz há um tempo atrás ou porque assistiu o vídeo de mineração de Bitcoin e se identificou de alguma forma. Então as pessoas vêm até o canal me perguntar, pô, onde eu invisto o meu dinheiro, pô, eu tenho tanto, onde que eu invisto, pô, qual seria o melhor investimento para mim na minha idade e beleza. O que é engraçado é que elas vêm no canal de TI, de um cara que na verdade é jogador de futebol, eu sou jogador de futebol, só que eu estou sem clube desde os 16 anos e é interessante falar isso aqui. Por que eu estou sem clube desde os 16 anos? Porque eu era muito vagabundo, cara, eu não gostava de treinar e nem de jogar, e nem de jogar. E quando eu jogava, eu era muito egoísta também, porque eu só me preocupava comigo, eu só queria saber quantos gols eu fazia, eu não me preocupava se o time ganhava ou perdia, nada disso, eu mudei um pouquinho ali, já quase parando, mas eu sempre fui assim. Muitas vezes eu dava a volta no meu pai lá, tinha que treinar, eu não ia, escapava, ia jogar bola com os meus amigos na rua, ou então no dia de treino também de jogo, eu estava cansado, não ia, eu ia vagabundo de ano, eu era um problema, eu era um jogador problema, eu era muito vagabundo. Então, deu certo, óbvio que não. Existem N canais de investimentos no YouTube, N canais, blogs, Facebook, grupos, os grupos, e muitos desses caras e desses canais são ligados a corretoras, a bancos, a cursos de investimento, muitos cursos altamente bizarros, prometendo ganhos extraordinários, aprenda aqui como ficar milionário nas criptomoedas, então siga aqui os nossos passos para você ficar rico, aí toda semana eles te mandam lá uma parada para você ler e acompanhar certinho. Bom, todo mundo ganha dinheiro, cara, menos você. Em paralelo a isso, tem os caras das criptomoedas que acreditam que o mundo vai ser dominado pelos caras que hoje estão no submundo, ganhando dinheiro aí que não pode ser rastreado via moedas digitais, que não existirá barreiras entre os países, os estados vão todos cair, e quem vai dominar o mundo são as caras da criptomoeda. Eu acho isso bizarro, mas isso não te impede de botar dezão lá, sacou? Dezão que você não precisa. Se eu tivesse muito dinheiro em criptomoedas, eu estaria trocando, comprando artigos de valor real. Artigos de valor real. Como já disse aqui no Apocalipse Zumbi, o que vale mais? Uma K47 ou um Bitcoin? Eu não sei quanto vale uma K47 hoje, deve valer pra caralho também, mas aqui no Rio de Janeiro você encontra muito barato. Mas a K47 vai valer muito mais, né? Tipo a maçã do Daniel Fraga, vai valer mais do que o Bitcoin no Apocalipse Zumbi. Então, beleza. Esses dias, a bolsa chegou perto, a bolsa de valores, Bovespa, o índice da bolsa de valores. O índice ali é um composto, né? Ele significa mais ou menos quantas pessoas estão operando na bolsa. Ele não significa muita coisa, não significa muita coisa porque não são todas as empresas que compõem o índice. Mas ele significa que as pessoas estão investindo mais na bolsa. A taxa de juros caiu, então é normal que as pessoas corram pra investimentos que são mais rentáveis. A bolsa chegou perto de bater 80 mil pontos. E se eu não me engano, esse seria o topo histórico. Não sei. Não acompanho. Não acompanho. Esse seria o topo histórico. E teve gente que eu ouvi falando. Pô, eu queria que caísse mais. Porque quando cai, eu compro o dobro. Aí, ô caralho. Quando cai, aí a bolsa cai, o cara vende. O cara vende. Bom, quando você investe em bolsa de valores, cara, você tem que entender que bolsa de valores é renda variável. Varia pra cima e varia pra baixo. Ou seja, uma hora você tá na crista da onda, outra hora você tá no fundo do poço fazendo vídeo. Porra, compra Bitcoin lá no calabouço, entendeu? É assim. Uma hora você é o Silvio Santos, outra hora você tá fudido. Então, qual é a parada? Você investir um dinheiro que você não precisa. Não precisa. Eu não vou falar aqui em valores reais, mas, por exemplo, dando uma suposição. Supositório, como diria Chaves. Eu já vi os meus investimentos caírem 80%. 80%. 80%. Vamos supor que se eu tivesse 100 mil reais, Tipo, num mês, dois meses, 100 mil, 101, 102, 103. Aí no outro, 110. No quinto mês eu tinha, sei lá, 20 mil reais. 20 mil. E tu fica assim, caralho. Fudeu, vou me matar. Igual o cara do Titanic, que morreu na crise de 29 lá que a velhinha conta a história no final. Vou me matar. Fudeu, perdi tudo que eu investi a vida inteira. E você fica nervoso. Só que com o tempo, você vai aprendendo, você vai entendendo como o mercado funciona. Então, o segredo é a emoção. E você não... É lógico, você comprar coisas boas, né? Óbvio, óbvio. E com dinheiro que você não precisa, não acompanhar. Não deixar aquilo ali tirar a tua saúde, a tua vida. Não ficar o dia inteiro sentado no computador vendo quanto tá valendo, não sei o quê. Não deixar... Deixa de fazer tudo. Deixa de falar com os pais. Deixa de fazer tudo pra ficar olhando o computador. Pra ficar olhando o computador. Existem várias histórias aqui. Por exemplo, eu tinha um colega que ele comprou. Eu sempre comprava ali algumas empresas que eu considero que são boas empresas. Por exemplo, a Ambev, que eu sempre digo aí. A Ehring também, que eu acho que é uma boa empresa, uma empresa conservadora. E esse meu amigo, ele era muito mais radical. Ele gostava de comprar OGX. E ele ficava lá no site do Infomoney vendo... Pô, vão abrir o poço dos tubarões. Pô, assim. Pô, até o OGX vai bombar. Aí ele, tipo, comprou o OGX lá quando apareceu. Vinte reais. Comprou uma grana lá do OGX. Aí o OGX caiu pra quinze. Ele, cara, caiu pra quinze. Quando eu voltar pra vinte e subir pra trinta, eu vou ganhar muito dinheiro. Comprou mais. Aí, tipo, caiu pra dez e ele comprou mais. Eu falei, cara... Você está extrapolando. Se você entrar lá na... Se você for fazer uma análise da empresa, ela nem existe, cara. Não tem nem gente trabalhando. Como é que a porra da ação dela vale vinte reais? Aí, beleza. Ele comprou mais. Comprou mais. Aí caiu pra um real. Ele, cara, um real. Comprou mais. Eu falei, caralho, esse cara está ficando louco. Quando ele ganhava, assim, tipo, de um real subia pra quatro. Aí eu comprava tudo de pizza. Aí quando o cara começou a cair centavos, ele continuou a comprar o OGX. Eu falei, cara, para com essa porra. Para com essa porra. Onde você quer chegar? Você acha que essa porra é o que vai virar cinquenta reais? Mas nem sei quanto é que... Nem sei se existe, mas o que quebrou. Nem sei. Mas beleza. E o que eu faço? Eu sempre vou comprando. Mês a mês. Mês a mês. Existem histórias... De pessoas que, por exemplo... Eu também já fiz isso no início. Quer dizer... Eu estava trabalhando. E eu ficava acompanhando o mercado. Porque eu comprava e vendia. Eu fazia trade. Eu ficava lá. E sabe o que acontecia comigo? Eu não trabalhava. E ainda tomava fumo. Ainda tomava fumo. Todos esses caras que apresentam... Pô, faça aqui o trade comigo. Caralho. Porque eu ganhei um milhão. E tal. Aí você vê que um... Em um milhão... Conseguiram ganhar um milhão. De verdade. A probabilidade de você ganhar... Chegar em topo. Fazer um trade. É muito pequena. É muito pequena. E geralmente... Os caras acabam perdendo mais dinheiro do que ganham. Só que eles não vão passar isso. Porque o cara ganhou um milhão. Presta atenção. O cara ganhou um milhão. Mas o que ele está fazendo? Ele tem um canal no YouTube. Que tem... Trezentos mil. Quinhentos mil inscritos. Ele trabalha numa corretora. Ele trabalha num banco. Ele sai nas revistas. Ele aparece. Ele vai em outros canais. Por aí vai. Tem a história que o Baster conta do... Do dentista que fazia trade. Como é que era o dentista que fazia trade? Entre um paciente e outro... Ele ia lá e fazia um tradezinho. Atendeu um paciente. Enquanto o outro ia esperar. Ele ia fazer um tradezinho. O que acontecia com o dentista que fazia trade? Não atendia bem os outros. E ainda tomava fumo. Na bolsa. Bom... Você nunca vai saber em que... No que esses caras investem. Nunca vai saber no que esses caras investem. Principalmente os que fazem cursos. Aí... Bizarros. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vocês já viram alguém que ficou rico sem trabalhar? Sem trabalhar. Não, né? Nem eu. Bom... O Neymar ficou rico. O Neymar com 13 anos. Ganhava 60 mil reais. Já. Contrato com o Santos. Porque ele não era vagabundo. Que nem eu. Felipe Neto. Que ficou rico. Quando tinha 20 anos. Estava fazendo vídeo pro YouTube. E foi um dos pioneiros. Ali. Depois daquilo ali. Ele trabalhou. Muito. Mas pode ter certeza que ele trabalhou. Muito. 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 Todos esses caras que tem canal de investimento. Trabalham. Muito. 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 Pode ter certeza. Quem não trabalha são os caras do Bitcoin. Mas esses já estão ricos. Então. Se você quiser uma renda mensal de 5 mil. Hoje. Quero uma renda mensal de 5 mil. Quero me aposentar. 5 mil. Foda-se. Eu sou rico. Mas não vou morrer de fome. Vou viajar pro Chile. Botar uma mochila nas costas. Virar mendigo. Aquele mendigo rico que ninguém sabe. Lá em Rocha Miranda. Tinha um chamado Sabará. Diziam que ele era rico. Mas eu não sei da história. Eu gostava muito do nome. Até hoje. Eu sou um primo meu de Sabará. E. Se você quiser uma renda de 5 mil. Você vai ter que ter. Numa renda fixa. Ou numa poupança. Ou qualquer outra merda dessa. Tesouro direto. Você vai ter que ter lá. Pelo menos. No mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. 500 mil. E você não vai ter os 5 mil lá. Você tem que ter 500 mil investido. Você tem isso? Não. Qualquer investimento que você fizer. Na vida. Na vida. Pode dar errado. Porra. Investi na mulherzinha mais bonita. Me dava mole pra caralho. Primeira vez que eu peguei. E ela engravidou. Fudeu. Investimento. Fumo. Tomou fumo. Pô. Vou investir em terreno. Pô. Comprou um terreno maneiro. Começou a construir uma favela do lado. Fumo. Fumo. Pô. Comprei um apartamento. Caralho. Show. Cobertura. O cara botou um bar na frente. Fumo. Pô. Investi na OGX. Caralho. A ação do lado. A empresa do momento. Caiu. Quebrou. Fumo. 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 Então como. Ter uma renda de 5 mil reais por mês. Como. Trabalhando. Trabalhando. Só tem um jeito de você ganhar dinheiro. Trabalhando. Não tem outro jeito. Não tem segredo. Não tem mistério. Não tem mágica. Você vai ter que trabalhar, cara. Porra. Faz um concurso público. Aqui no Brasil. O cara faz um concurso público e foda-se. Entendeu? E foda-se. Vai. Fiz concurso público. Agora ninguém me pega, meu irmão. É isso aí. É isso que acontece aqui no Brasil. Você vai ter que se esforçar muito. Trabalhar muito. E conseguir. Ganhar lá os teus 5 mil reais por mês. Então qual é o maior investimento? Qual é o melhor investimento do mundo? É o trabalho, cara. É o investimento que você faz em você. Não tem segredo. É isso, cara. É isso. Esses caras trabalham. O cara que tá minerando Bitcoin lá. O cara comprou. O cara estudou. O cara tá fazendo. O cara olha. O cara se estressa. O cara fica. O que eu falo contra os caras que mineram é que às vezes eles ganhariam mais. Trabalhando. Montei a minha empresa. Porra. Montei a minha empresa. Cara. Eu montei a minha parada de vender hambúrguer. Montei a minha empresa de segurança de informação. Montei a minha empresa pra programar. Vou fazer programa pros outros. Cara. Tem N. N. A única coisa que não vai te dar dinheiro é investimento. Porque vamos supor que você comprou lá. Porra. Tem 50 mil. Ganhei 50 mil. Aí você investe lá na bolsa. É uma porrada de ação. Quando a bolsa cair lá pra 30 mil, de 80 mil, que tá quase 80 mil, pra 30 mil, o cara vai ficar desesperado. Cara, eu perdi tudo. Vou salvar os meus dezinhos aqui antes que caia tudo e que eu perca tudo. Aí o cara tira. No desespero. Por quê? Porque ele não tem uma base, cara. Ele não tem uma reserva de emergência. O cara fica desesperado, cara. Desesperado. Então, a gente, classe média, classe pobre, fudido, o cara que é meio rico, só tem uma saída, cara. Trabalhar. A gente que não é Neymar, que não é filho do Luciano Huck, que não é filho do Eike Batista, que não é ator da Lobo. Tem que trabalhar, cara. Tem que trabalhar. Ah, às vezes os caras me perguntam, porra, qual faculdade eu faço? Falo, tu quer dinheiro? Faz medicina. Ah, mas eu não gosto. Foda-se. Faz medicina, cara. Tu não quer dinheiro? Dinheiro. Só medicina, cara. Tem uma coisa que eu acho muito foda. Eu não sei quem falou, mas eu ouvi. Quem ouvi falar foi o Luiz Carlos Prat. Ele diz, quem trabalha com aquilo que não gosta, ganhe quanto ganhar, será sempre pobre. Eu não suporto, eu não suportaria trabalhar com outra coisa que não fosse informático. Às vezes eu vejo as pessoas trabalhando, o cara trabalha com administração, trabalha com contabilidade, eu falo assim, cara, se eu fosse você, eu tinha dado um tiro na minha cabeça já há muito tempo, porque você fica aqui batendo esses números, cara, que não fazem sentido nenhum pra mim. Caralho, deve ser uma merda ser você oito horas por dia. E é isso aí, cara. Tem gente que consegue. Tem um cara que fala, tem uma amiga minha, que ela fez prova pro TRE, ela fez 20 anos e fez prova pro TRE. Foda-se. Fala, faculdade ou caralho. Faz a prova pro TRE. Passou, de primeiro. E ela falava assim, ah, cinco dias por semana, foda-se, depois eu viajo, tenho meu dinheiro, ganho bem pra caralho, que se foda essa porra toda. Tem gente que consegue. Eu não consigo. Mas o único e o melhor investimento que tem, cara, é aquele que você faz em você. Ninguém começa tendo dinheiro pra investir. A não ser os caras que já são ricos. Entendeu? O cara tem que trabalhar. Aí o cara faz uma faculdade. Aí, depois que você já tem alguma coisa, pô, eu tô trabalhando. Começa a juntar. Junta. Vai juntando. A bolsa, empresas boas da bolsa, elas te protegem contra... A longo prazo, se as empresas lucram, você vai ter o teu lucro ali. Tem gente que tem, tipo, tem o outback pra investir. Pô, mas no outback você tem que investir 50 mil. E tem a birosca da esquina. Que você tem que investir 5 mil. Aí o cara, porra, vamos investir na birosca da esquina, né? Porque a birosca da esquina pode crescer. Não. Eu quero um outback, cara. Eu quero ter dinheiro pra investir no outback. Tem um livro, que eu não vou conseguir ver aí. É Todo Amador Confunde Preço com Valor. E eu falo muito disso daqui. Que preço é aquilo que você paga e valor é aquilo que você leva. Muitas das coisas que a gente compra aqui no Brasil tem um preço alto, mas não tem valor nenhum. Carro. Roupa. R$200,00 essa camisa, cara. R$200,00. Vale? Não vale? E aqui tem muitas histórias interessantes. Inclusive tem a história de um cara, eu não lembro qual desses caras. Não sei se foi o Philip Carey ou foi o Jim Rogers. Tem histórias de vários aqui. O Warren Buffett, o Peter Lynch. Que são caras que faziam análise fundamentalista. Eles analisavam todos os negócios da empresa, quanto a empresa é gastável, como o funcionamento da empresa. Pra ver se as empresas valiam a pena. Eles criavam fundos de investimento e ganhavam dinheiro com isso. Muito dinheiro com isso. Esses caras aqui ficaram milionários, bilionários. E tem uma história do cara nos anos 80, que as empresas de computadores começaram a aparecer no mercado. Todo mundo começou a investir muita grana em Intel, AMD, Cyrix, Via, Microsoft, todas essas empresas. Era o boom. Era o boom. E o cara estava investindo boa parte da grana dele na Nestlé. Eu não lembro direito se a Nestlé estava começando e tal. Então, ele estava investindo na Nestlé. E quem ficou milionário? Qual a empresa que deu o boom lá no preço das ações, valor de mercado? A Nestlé. Na época, a Nestlé. E quando perguntaram pra ele, cara, qual o segredo do sucesso? Ele falou assim, o que é mais fácil de fazer? Um chip ou um chocolate? Você teria pensado nisso? Eu não. Pois é. Tem uma outra história aqui. Esse eu acho que é do Jim Rogers. Que, se eu não me engano, ele virou... Virou acionista, né? Ou virou, tipo, um cara muito pica aí da... Daquela empresa de carro. Kia. Kia. E ele tinha um carro muito velhinho lá. Ele era... Tinha muito dinheiro. Muito dinheiro já. Milionário. E... Ficava todo mundo da família dele enchendo o saco pra ele trocar de carro. Pô, troca de carro. Troca de carro. Troca de carro. Aí um dia ele falou, pô, vou trocar de carro. Aí ele foi até a concessionária lá. E... Voltou pra cá. Viu tudo. Voltou pra casa e falou, pô, não troquei não. Aí ele falou, pô, mas por que, cara? Eu tô com esse carro. Ele falou, porque não vale a pena. Não vale. Preço. Não vale. Preço. Não vale. Eu uso um carro velho e tinha condição de estar andando com o carrão. Com o carrão. Mas, porra, aí eu moro no Rio de Janeiro. Aí você toma tiro. Aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já bateu com um fuzil no vidro do carro da minha irmã. Pra roubar a bolsa dela e o relógio do meu cunhado. Então, por que que eu vou fazer? Vou pagar seguro? Caro pra caralho? De carro? Porra, tá maluco. Se eu não comprar, eu vou roubar meu carro e eu compro outro. E aí? O dinheiro que eu vou pagar de seguro em um, sei lá, em três anos, em quatro anos, aí eu já paguei meu carro. Meu carro já tá pago há muito tempo. Então, pessoal, não tem segredo, você tem que trabalhar, estudar, estudar o que você vai fazer com o teu dinheiro. O que é melhor pra caralho? Porra, é bolsa? Eu vou comprar um apartamento ou uma coisa. Vou montar um negócio. Eu não tenho como dizer pra você o que é melhor pra você, cara. Você tem que estudar, trabalhar e saber que não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Nenhum desses caras que tão rico aí, tão rico à toa, cara. O Neymar não tá rico à toa. O Neymar não vale menos que um professor do ensino fundamental, não. Não cai nessas porra, não. Eu dou aula pro ensino fundamental, pro ensino médio, pra faculdade. Me bota naquela porra lá que eu dou aula. Então, não vem falar que o professor vale mais do que o Neymar, não. Que o Neymar vale pra caralho. Neymar, meu irmão, bota a bola aqui, faz gol de letra. O cara inverte a bola lá no outro campo, ele domina de letra. Manda o professor fazer essa porra. Não faz. Então, cara, o Neymar vale pra caralho porque ele trabalha pra caralho. Porque ele trabalha pra caralho. E se você for numa faculdade, numa PUC, numa faculdade particular, você vai ver um professor lá que ganha pra caralho também. Porque o cara trabalha pra caralho. Porque o cara sabe pra caralho. Eu sei que a vida é foda, que é difícil, que começar é difícil, caralho. É foda, maluco. É foda. É foda. Só que, porra, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Vai morrer com a boca cheia de formiga reclamando. Reclamando, cara. Assiste o vídeo do filme The Founder, com o Michael Keaton, que é o Beetlejuice. Com o Beetlejuice. Sobre a criação do McDonald's. Assiste o vídeo. Assiste o filme. É mais ou menos assim. Tinha dois caras que criaram o McDonald's. Não vou dar spoiler. Spoiler. Todo mundo sabe a história. Eram dois caras que criaram o McDonald's, só que eles tinham uma cabecinha desse tamaninho. Enquanto o outro cara, que roubou a ideia, ele queria grana. Ele tinha muita ambição. Ele tinha muita ambição. Entendeu? Eu não sou um cara empreendedor. Eu queria ser. Mas eu não sou. Não consigo. Eu pretendo um dia fazer alguma coisa, montar alguma coisa. Eu gosto, entendeu? Mas eu enxergo várias dificuldades. É uma coisa que eu ainda não mergulhei de cabeça. E não sei se eu tenho aptidão pra isso. Não sei. Não sei. Mas seria uma parada legal. Só que é muito trabalho, cara. O segredo é trabalho. Aí você monta uma vez quebra. Aí você monta outra quebra. Aí você monta outra quebra. Caralho. É foda. Se fosse fácil, todo mundo tinha, cara. Se fosse fácil, todo mundo era o Neymar. Então, cara. Não tem segredo. Se você tem a tua grana ali. Porra, tem uma grana aqui. Não sei o que eu faço. Caralho. Investe em você, cara. Porra. Pede emprego. Porra, meu irmão. Porra. Eu quero... Pô, não tem como dormir. Porra. Trabalha com computador. Caralho. Entrega currículo. Fala. Porra, meu irmão. Trabalha aí que eu quero fazer minha faculdade. Cara. Começa a estudar pela internet. Tem muito programador que estuda pela internet. Mete currículo e começa a trabalhar, meu irmão. Tem essa porra de faculdade. Não, ó. Faculdade. Sei pra caralho, meu. Faculdade é o caralho. Tem muito startup aí que não liga pra essa porra, cara. Então, cara. O melhor investimento é aquele que você faz em você. Não tem outro investimento. Você não vai ganhar dinheiro seguindo as recomendações de empresa que tá te mandando newsletter, não. Não vai ganhar dinheiro. Você vai tomar fumo. Quem vai ganhar dinheiro? Eles que venderam newsletter, a corretora, que tá lá ganhando dinheiro, os caras que tão trabalhando na corretora. Todo mundo vai ganhar dinheiro. Menos você. Você não vai ganhar um tostão furado. Só vai perder. Pô, agora eu vou virar trader. Mas, pô, tem que comprar dois monitores. Tem que comprar um teclado maneiro. Uma cadeira que roda. Vai comprar tudo. Vai tomar fumo. Vai perder tudo. E vai ficar sem saber o que fazer. Vai vender tudo. Vai vender barato ainda. Vai tomar fumo de todo jeito. Pessoal, eu sei que talvez vocês esperassem aqui. Eu falo, pô, compre tudo de Ambev. Compre tudo de Ambev. Mas não é assim que as coisas funcionam, cara. Não é assim que as coisas funcionam. Antes de eu comprar ação da Ambev, uma ação da Ambev, eu li muita coisa, cara. Eu tomei muito fumo. Muito fumo. Eu fiquei desesperado de sair com a minha namorada assim e falar assim. Eu acho que eu quebrei. Eu acho que eu tô falido. Ela falou, calma, cara. Caralho. Fudeu. E não fudeu, cara. Não fudeu. Não fudeu porque eu comprei ações de empresas boas. Com credibilidade. Empresas que dão lucro. E meu dinheiro tá lá. Foda-se. Foda-se. Uma vez por ano eu olho. E eu tô sempre comprando. Quanto? Foda-se. Quero comprar cada vez mais caro. Ah, quero que caia. Não. Quero que aumente mais. Cada vez mais caro. Foda-se. Foda-se. O sócio tem que querer comprar cada vez mais caro. Quem disse essa frase foi um cara... Esqueci o nome do cara lá do Baster, né? Ele segue lá o canal do Baster. Então, pessoal. É isso aí. O único canal que eu recomendo de investimentos é o do André Bognam e o do Baster. São os únicos canais de investimento que eu conheço, que eu recomendo. Assistam esses canais. Estudem. Trabalhem. Fica menos tempo no CS. Às vezes eu falo, vocês ficam no meu canal aí que vendo. Pô, qual é a memória mais rápida? Pô, foda-se. Ninguém liga pra isso, cara. Tu chegar na empresa lá e falar... Pô, meu irmão. Eu sei que... O que que tu sabe? Pô, eu sei que a memória DDR4 é mais rápida. O cara vai te dar uma cotovelada no olho. E tu vai ficar cego e sem emprego. Então, é isso aí, cara. Cultura inútil. Processador. Qual é o melhor? Foda-se. Foda-se. Estudar ferramentas de mercado. Estudar Linux pra caralho. Estudar Windows pra caralho. Estudar programação pra caralho. Banco de dados pra caralho. É... É isso aí, pessoal. Um abraço aí. Falou. Falou.